Agora aproveitar esse jogo do Corinthians aí, que o Fluminense foi garrafado aí Eu quero fazer uma crítica à torcida do Fluminense, eu estava assistindo o jogo lá Torcida? É, a torcida do Fluminense Eles estavam vaiando o time Mas tinha quantos torcidos da universidade? Ah, tinha bastante, estavam vaiando Pô, eu fiquei pensando assim, cara, olha que loucura O time está numa final de Libertadores Final de Libertadores E eles estão vaiando o time, passando uma parada negativa pro time Porra, meu irmão, o time, depois de 10 anos, está numa final de Libertadores Era pra eles estar assim, ó, dependentes de qualquer coisa E eles vendo aquele roubo, foi um assalto à mão armada, filho Foi um assalto que fizeram com o Fluminense lá E mesmo assim a torcida vaiando Aí no final, quando o povo conseguiu empatar, aí soltou os do time, irmão Do Fluminense, é Irmão, que torcida é essa, cara? Tem que apoiar, cara Cara, a disputa que mais dá dinheiro, que mais dá visibilidade, que possibilita aí o Mundial Entendeu? É a mais esperada de um ano Poxa, o time de vocês é o favorito E vocês vaiando, time? E outra coisa também, meu irmão Se eu sou o presidente do Fluminense, meu irmão Arrumaria uma briga lá e tiraria o Diniz da seleção Porque o reflexo ruim dele na seleção está refletindo também no Fluminense Mas o Fluminense caiu muito Caiu muito de rendimento Caiu muito de rendimento por causa Uma dos desempenhos, porque você vê nitidamente que o Diniz está assim, também apático Porque ele, na cabeça dele, ele acha que ele, ano que vem O... O Antielote O Antielote não vem e ele continua Ele quer, ele quer a seleção Sim Então ele está... A fiasqueira que aconteceu com ele está refletindo no dia a dia do Fluminense Está refletindo, pô O mau desempenho está refletindo E a torcida parece que é um misto de emoção Parece que está assimilando Pensando que é a mesma coisa, meu irmão Não está desacreditando Então, para a instituição Fluminense, é uma merda isso aí Eu só tenho uma coisa para falar do Fluminense Vai levar uma porrada do boca Já está mostrando, o cenário está mostrando É, ué, mas por causa de tudo isso Misturar as coisas, pô Hora de ligar o alerta A gente vai falando do Fluminense Exatamente O cara ficaram puto Deve ter duas semanas que vai falando isso O time está mal, pô Está mal E o recado para o Dricolor Vocês nunca mais vão ver isso É, cara Vocês nunca mais irão viver isso Eles vão perder ano que vem Onde que vem é absurdo Ano que vem, exato Ano que vem eles vão perder esse pia dorsal deles Vão perder o Ganso ali Que bem ou mal Fez ali uma primeira temporada O primeiro semestre bom ali Perde o... Alexander Alexander, perde também Oi? André Que é um monstro ali Você viu o que aconteceu com o Flamengo Quando aquele moleque lá Meteu o pé lá para... O João Gomes Meteu o pé Você viu o que aconteceu Ficou difícil E, pô, 40% do time é o André Perde o Ares Pô, aquele coronal O Felipe Melo Esquece que já está, meu irmão 58 anos Então, perde assim Os principais jogadores ali Então, meu irmão Esse ano era para atacar como? Ó, CBF Felizmente Diniz fica aqui Diniz, decide aí Acabou O Fluminense é 21% Cano 25% André 25% Ares Ares e André vai embora Exato Perde 50% do time Só fica o Cano, o cara da idade Exatamente E olha lá, hein E olha lá Você vê uma proposta boa Exatamente E outra A gente acha que ele vai rebutar Exatamente, verdade Em 2008 O Fluminense, quando chegou na final Ficou disputando o rebaixamento Você lembra disso? Em 2008? Exato Porque o Renato falava que ia... Como que ele fala? Sempre aquele... Ia brincar Não, ele falava Tinha uma expressão assim O Fluminense perdeu a final E ficou mauzão no Brasileiro Esse ano eles estão bem no Brasileiro É Eles estão bem Eles estavam até então Na cabeça Na Libertadores Nas cabeças Só que a torcida não tá entendendo o momento Que é vaiar os caras Exato E o time caiu E o Diniz por estar nessa dupla função Não tá conseguindo render Vai acontecer o que nós falamos aqui O Fluminense não vai ganhar a Libertadores E não vai se classificar pro ano que vem, pô Não vai se classificar No máximo a pré-Libertadores No máximo Hoje o Fluminense já tá em quem? No ano? Não, tá em... Acho que tá em sádio Sétimo É, eu acho Tem sádio O Atlético de menino Mas tá ali no batalhão de frente ali, pô Uma exatória Já corta lá na frente Porque tá tudo embolado Tá tudo embolado Tá distanciando agora Tá distanciando É Fulminense a 44 Vou ver aqui Ó, o Fluminense tá em 9 mesmo Você acertou, viu? O Fluminense a 42, cara Você vê O Flamengo tá com 50 Já tá 8 pontos do Flamengo E aí, o Palmeiras Que tá em quarto Tem 47 Essas são 5 pontos Quer dizer Em uma rodada O Fluminense não chega mais Se perder o título Torce pra pegar o Sul-Americano Exato Exato E você vê, por exemplo Ó O Atlético de menino Teve tudo pra desgarrar Pipocou A gente pode falar Que o Atlético de menino Também que deu uma pipocada histórica Teve outros times Também que podiam ter chegado Mas em Filipe Ó, o próprio Fortaleza Pode se distanciar também Tem que torcer muito Pra Fortaleza ganhar A Sul-Americana Porque senão Não vai nem pra Libertadores Ano que vem A Fortaleza ganha Com certeza Então esse recado que a gente deu Pra torcer o Fluminense É muito importante Eles ficam nervosinhos Lá no nosso canal Que a gente fala do brasileiro Desempreendedor brasileiro Mas vocês não se decidem Se fala do brasileiro Vocês falam que não estão ligando Aí vocês perdem E ficam vaiando o time Que contradição é essa? É pra estar apoiando Finindo lá Fazendo como Passar Toda essa vaia positiva Tá tudo errado Tudo errado E o senhor Diniz Toma vergonha na sua cara E aproveita Que o Flamengo ainda está sendo Parceria com vocês Dividindo o Maracanã Exatamente Aproveita Porque nem estádio Pra jogar vocês possuem E não vai ter dinheiro Pra pagar estádio não Aproveita enquanto está E não vai ter dinheiro E não vai ter dinheiro E não vai ter dinheiro E não vai ter dinheiro